O forte, era o forte. Estava a dizer que se as suas manhãs com a Célia têm sido um pouco mais, as suas noites têm sido gloriosas, Telmo. Olha que agora vai ter que casar com ela. Ai, então, o que é que se passou quando eu vi? O que é que se passou quando eu vi? Eu não vi esse episódio, viu? Ah, viu, viu? Não. O quê? Sabe, olha, por exemplo, no outro dia estavam vocês muito aconchegadinhos, muito quentinhos... Os quartos estão frios. Pois, imagino. Eu ouvi o Telmo dizer para a Célia, gostaste? E a Célia respondeu, gostei. E eu pensei para mim, o que é que estariam eles a comer? Os lábios? Eu acho que devias estar a comer alguma coisa que engordasse. Que engordasse? Engordasse. Que engordasse a Célia. Não, ah, não, pronto. Olha, mas sabe, apesar de tudo que pareceu-me, o seu envolvimento com o Telmo esta semana se tornou assim, vamos dizer, mais profundo. Está a ver? E tenho um conselho para si. Tome cuidado. Olhe, se engano o rapaz, tenho que casar com ele, Célia. Oh, Teresa, não me diga uma coisa dessa estrada. Não me diga uma coisa. Eu vou começar a dormir sem edradões. Que é para vocês poderem ver tudo. Manda um recadinho à sua mãe. No outro dia... Dei-lhe notícias de debaixo do edradão. Mãe, debaixo do edradão está tudo seguro. O forte está seguro, mãe. Não se preocupe, as tropas ainda não ultrapassaram o forte. E eu, a seguir a este confessionário, fui entrevistar a sua mãe, que também vi as imágenes, e a sua mãe, não. A sua mãe jogava por segundo. Está tudo bem, tudo bem, mas o que ela quiser, tudo bem. E eu gosto dele. E depois, se acontecer a mão, não, mas não vai acontecer. Coitadinha, os pais naquela altura sofreriam imenso, porque assim, tinham a realidade, como vocês já eram populares cá fora, e como as pessoas tinham uma opinião. Então, tentavam dar uma no cravota na forradura, não era fácil. E lembro-me de onde é que eu apanhei essa intimidade, enfim, mais próxima. Aquela parte do tema a perguntar à Célia, gostaste-se? E a Célia dizia, gostei. E eu perguntei aquilo que vocês ouviram. Então, o que é que estariam a comer? Lembram-se da primeira vez em que se beijaram? Em que nos beijámos, sim. Não, eu lembro-me perfeitamente. Desculpa. Ah, eu quero saber. Não, foi tudo normal. Estava tudo na sala, acho eu, e nós estávamos no quarto, e estávamos em cima da cama, e estávamos a falar, mas tudo normal de dia. E depois pusemos um edadão por cima, e aquilo aconteceu. Debaixo do edadão, o beijo, o beijo. O Chavo não se lembra? Não me recordava, não. Mas lembra-se de não ter conseguido, enfim, de andar ali a rondar o forte, a rondar o forte, e por causa das circunstâncias de estarem na televisão, essas coisas todas, lembrava-se, não pode ser, não pode ser. Foi difícil de ficar ali à porta do forte e não invadir a guarita. Ora, foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque ela era muito gira. Um sofrimento terrível. Foi? Mas sempre com a esperança, quando saía lá para fora, logo caso com ela e... Claro, as trofas estavam prontas para combate. No entanto, no entanto, quando eu disse vai a casar, fico... Pois, naquela altura não se pensava nisso, não era? Era muito novo, não é? Muito novinho. Mas a Sérvia ficou mais... Ah, sim, casar, talvez, quem dera. Não tinha pensado nisso também. Não, nem era a minha personalidade pensar numa coisa dessas, em tão terra e idade. A minha ideia era casar lá para os 30, estudar, ter emprego, casa, carro, e só depois, então, vir alguém. Foi ao contrário, mas tem essas coisas. Foi ao contrário, foi ao contrário. É verdade, é verdade.